Even if you tried, you wouldn't understand it. Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês alguns dados, né, de algumas pesquisas realizadas pra vocês saberem quanto que custa, em média, ter um filho. É necessário ter um planejamento, hoje em dia a gente sabe que não dá pra simplesmente sair tendo um monte de filhos, né, pessoal? Porque é preciso sim ter um certo planejamento, né? Crianças são um custo a mais na família, claro que trazem muitas alegrias e tudo mais, só que é preciso também tentar se planejar, né, porque senão pode acabar complicando um pouquinho mais as finanças. E é claro, né, tudo também depende daquilo que você vai querer oferecer para o seu filho, né, com relação tipo, ah, escola particular e tudo mais, né, você vai querer oferecer tudo do melhor ou você não vai oferecer tudo do melhor, também são escolhas, né, mas de qualquer forma vai ser um custo a mais, né? Então, é importante a gente saber, eu até trouxe assim a título de curiosidade, né, estou planejando ter um filho e eu sei que eu demorei um pouquinho mais, né, segundo as pessoas, né, porque não existe assim um tempo para isso, mas assim, eu decidi esperar um pouquinho mais para conseguir me organizar também financeiramente, né, para conseguir ter ali uma certa estabilidade também, então, é interessante conversar sobre esse assunto, né, pessoal? Acho que é algo bem legal da gente estar conversando. Então, quanto custa ter um filho? Ter um filho pode custar entre 400 mil reais e 2 milhões de reais se considerarmos todos os gastos de 0 até 18 anos, tá? Essa estimativa calculada foi feita por especialistas financeiros do INSPER, tá, consultados pela Forbes, considerando os dados divulgados pelo IBGE sobre o tema, tá? No caso, o custo de 400 mil é estimado para famílias da classe C, o valor salta para 900 mil para famílias da classe B e para 2 milhões para famílias da classe A e B, tá, pessoal? Considerando o valor mínimo ali de 400 mil reais, o gasto mensal médio de um filho é de 1.851 reais, tá, pessoal? Mas é claro que estamos falando assim de um valor aproximado, né, pois esses custos eles vão variar conforme a cidade que você mora, classe social, renda familiar, conforme o seu padrão, seu estilo de vida, idade da criança ou adolescente, entre outros fatores também, tá? Começando com o gasto mensal de um bebê recém-nascido. O gasto mensal é de aproximadamente 10 mil reais, tá? Considerando todos os produtos necessários para preparar a casa e também para cuidar da criança. Na prática, um enxoval completo com carrinho, banheira, berço, babadores, roupinhas, fraldas, roupas de cama e banho, produtos de higiene, móveis e acessórios, podem custar em média entre 5 e 15 mil ou ultrapassar dependendo do seu estilo de vida, tá, pessoal? Tudo isso, o que você precisa contabilizar, além de saber que vai ter todos esses gastos com esse enxoval completo, você também precisa analisar se vai fazer um plano de saúde, se vai precisar contratar babá, então são coisas que você também precisa avaliar. Também é preciso colocar os custos de pré-natal e parto, né, na conta, que daí esse valor vai subir bem mais, né, dependendo do tipo de parto que você escolher, né, tem todas essas questões. Então, isso acaba fazendo com que o valor fique bem mais alto, tá, pessoal? Quanto custa um filho no primeiro ano de vida? O primeiro ano de vida, em média, custa R$16.000,00, de acordo com os cálculos realizados pelo blog Just Real Moms, tá, pessoal? O valor pode aumentar ou diminuir conforme as marcas escolhidas pela família, necessidade ou não de uma creche, né, opção pelo aleitamento materno ou fórmula, entre outros fatores também, tá, pessoal? Então, os gastos se dividem de forma geral entre produtos de higiene, né, acessórios, alimentação e tudo mais. Quanto custa uma criança em diferentes fases da vida? De 0 a 4, geralmente a tendência é os gastos aumentarem com o passar do tempo, tá, pessoal? De 0 a 4 anos, por exemplo, o enxoval pode ter um custo mais alto, mas é possível ser econômico comprando itens mais básicos, essenciais, tá, além de poupar dinheiro com serviços de babá e creche, se for possível, tá? Nessa primeira fase, os custos devem girar em torno de R$35.000,00. Agora, quando a criança chega à idade escolar, aí vai ser da sua escolha, se você quer que essa criança estude em uma escola pública ou em uma escola particular. A mensalidade da escola particular acaba tendo um valor bem significativo, tá, pessoal? De acordo com uma pesquisa feita da Quero Bolsa, esses são os custos médios da mensalidade de colégios particulares, tá, em diferentes estados. É uma média, tá, pessoal? O ensino infantil pode variar entre R$270,00 e R$906,00, fundamental pode variar entre R$300,00 e R$975,00, fundamental 2 entre R$345,00 e R$1022,00, e o ensino médio pode variar entre R$486,00 e R$1.251,00. A mensalidade, tá, lembrando que daí ainda tem adicionais como, por exemplo, material escolar, uniformes e tudo mais, então esses valores podem acrescer ainda mais, tá, pessoal? E também tem até os 18 anos, né, geralmente varia conforme o tipo de renda. Se você tem uma renda de até R$2.000,00 por mês, olha só, eles fizeram um cálculo, né, quanto custa criar um filho até os 18 anos? Na verdade, até os 23, né, eles calcularam até os 23. Renda de até R$2.000,00 por mês, cerca de R$54.000,00, tá? Renda entre R$2.000,00 e R$6.000,00, o valor passa dos R$400.000,00, como eu já tinha falado pra vocês, renda entre R$6.000,00 e R$25.000,00 pode chegar a R$1.000.000,00 e renda acima de R$25.000,00 gastam R$2.000.000,00 ou mais com um filho, tá, pessoal? É interessante, né, essa... Saber é muito mais uma curiosidade, assim, né, porque tem várias... Claro, existem várias variáveis, né, tipo, ah, marca de roupa, tudo mais, só que, assim, é um custo que acaba sendo realmente bem elevado, né, porque são vários custos que estão entrando ali, né, como, por exemplo, ah, o enxoval, a mobília, roupas e acessórios, tem toda a alimentação, tem a questão da creche ou da mensalidade da escola, né, cursos e atividades extracurriculares, se você quiser adicionar seu filho, tem plano de saúde, material escolar, tem a parte de brinquedos e lazer, né, também tem a parte de gastos com tecnologia, né, se eles vão querer, né, se você vai querer adicionar ele a essas tecnologias, então, assim, são vários gastos, né, pessoal? Então, é uma questão realmente de você se planejar também financeiramente, né, para esse momento tão especial da vida, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, mais a título de curiosidade mesmo, né, de algumas pesquisas que eu peguei, assim, na internet, que eu achei interessante compartilhar com vocês. Espero de coração que eu tenha ajudado e que vocês tenham gostado, eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho